Salve, salve galera BR, sejam todos bem-vindos ao canal Play Electronics e também a essa videoaula mais didática, aqui eu falo um pouco mais de assuntos técnicos e ensino o que eu já desenvolvi lá no meu canal principal, que é o canal na MedD, lá a gente faz mais a prática, que eu acho que as pessoas gostam mais de ver, querem ver na prática e o negócio funcionando, aqui eu trago assuntos mais didáticos, como é o funcionamento, como que você pode fazer, as possibilidades de você estar fazendo e nesse vídeo aqui nós vamos falar um pouco desse projeto pessoal, esse projeto aqui é um gerador rede de voltagem, um gerador de alta tensão, aqueles que você vê por aí vagando, até mesmo tem no Mercado Livre para comprar, que as pessoas fazem, vai aparecer aqui a descrição o que eles fazem pessoal, que eu não posso falar, se eu falar esse nome, pronto, esse vídeo pode ser até banido do YouTube, essa bobina aqui ela é um pouquinho de trabalho, porque é justamente ela o coração do nosso gerador de alta voltagem pessoal, nós também temos a parte eletrônica aqui, mas que é bem simples de estar fazendo, que é mamão papaya com açúcar, então galera, aqui nós temos os dois enrolamentos, o primário e o secundário, os carretéis utilizados aqui são aqueles carretéis que a gente remove de lâmpadas fluorescentes, aquelas lâmpadas de bulbos, então você vai remover os carretéis, no caso o transformador do reator da lâmpada, da parte eletrônica da lâmpada, vai aparecer uma foto aqui também para vocês, e pessoal, nós vamos utilizar esses carretéis, nós vamos precisar de dois carretéis e também vamos precisar do ferrite, esse ferrite tipo E aqui, ou pode ser no caso ferrite normal, que é como se fosse o C, o ferrite C ou o ferrite E independente, pode dar certo, como vocês podem ver galera, eu utilizei um dos lados, o ferrite e dois carretéis, você pode utilizar assim, que também fica show de bola, a montagem dele aqui galera, é bem simples, olha o carretel aqui como que ficou, eu passo no caso as bordas aqui né, desse lado aqui, ele chega a encontrar o ferrite, olha, desse lado aqui pessoal, estão vendo, não sei se não tá dando foco legal, olha, ele se encontra, esse ferrite aqui, formando apenas um ferrite, se você inverter ele de posição pessoal, o ferrite tem que se encontrar, no meio aqui, realmente ele é mais curto, porque esse ferrite aqui é diferente do de baixo, mas o interessante é ele pegar os cantos aqui, ele tem que pegar essa parte, se você for ver o carretel, ele tem um encaixe certinho aqui, tá, então você pode copiar, olha, um foco, um zoom maneiro aqui pra você tá fazendo, e aqui galera, o primeiro enrolamento né, antes que eu só fale, fale, fale e não fale nada, o primeiro enrolamento são 24 espiras, mais 24 espiras pessoal, então aqui, o fio vermelho, como vocês podem ver, ele é o início do enrolamento, eu vou deixar um esboço que vai aparecer aqui na tela também pra vocês, então, o início aqui é o vermelho, eu nem inicia né, o enrolamento, você começa a enrolar, já esse roxo aqui galera, ele é a derivação central, o tape central, como assim pessoal, você vai iniciar o enrolamento, vai chegar aqui, você vai pegar os dois, vai dobrar ele, dessa forma aqui galera ó, tá vendo, vai dobrar ele aqui, olha, chegou aqui, você vai dobrar e vai continuar dando mais 24 voltas galera, e é assim que é feito tá, e ele termina justamente aqui nesse preto pessoal, tão vendo aqui nesse preto, ele vai terminar justamente aqui, então, nós vamos ter o fio vermelho aqui bem marcado, tem pra ficar bem visível didaticamente, o fio vermelho aqui, ele é o início, o fio roxo aqui é a junção, ele tá juntando em dois fios aqui pessoal, que eu fiz, ele tava dos dois lados aqui né, eu resolvi puxar esse cobre e juntar aqui, mas esse lado aqui não, pode ver que não tem enrolamento, então, o fio roxo é o meio de enrolamento, derivação central, e o preto é a saída, a saída galera, esse é um enrolamento primário com fio de 20 AWG de espessura, 0,5 milímetros, tá, já galera, o secundário é uma bobina assimétrica, não é uma bobina simétrica, é uma bobina simples, enrolamento único, que a gente fala quando é simétrico, aqui você vai começar o enrolamento, vai dar 3 mil a 3 mil e 500 espiras pessoal, daí se você quiser ter mais potência, ter um arco maior aqui na ponta galera, você vai ter que fazer mais espiras, mas tem tido um cálculo que vai ficar calculador aí abaixo do vídeo também pra vocês verem, você vai iniciar as espiras aqui, por exemplo, inicia aqui nesse fio preto, vocês podem ver pessoal, que esse fiozinho tá arrebentado no início do enrolamento, porque o que aconteceu é o seguinte, eu adicionei uma tensão muito alta aqui na parte eletrônica e acabou queimando o secundário, então você tem que tomar cuidado, eu elevei de 9, que eu acho que é o máximo do máximo, pra 12 e torrou, sem chance, ele queima mesmo galera, o arco fica imenso, fica lindo, mas ele queima pessoal, ele queima realmente, ele queima mesmo, sai fumacinho, esse fio utilizado aqui é de 0,01 milímetro de espessura, tá, então você vai dar de 3 mil a 3.500 espiras e vai terminar aqui no final, aqui não tem importância porque o arco vai sair aqui, então independente o início e o final, mas aqui é o seguinte pessoal, esse fio aqui, que eu já vou dar uma dica bem bacana aqui pra vocês né, que você pode utilizar o fio daqueles relés, esses relés comuns que a gente usa em eletrônica, você desmonta ele, eu ensino no meu canal, então pessoal antes de vir falar, ah eu não sei onde que tal o vídeo do teste, da montagem, não sei o que, porque tem gente que não assiste e a primeira coisa pergunta isso cara, isso me chateia um monte mesmo, parece que a pessoa é, né, tem problemas mentais, então pessoal, quer ver o vídeo da montagem antes desse, acesse o link aí abaixo que você vai ser direcionado e você vai assistir o vídeo na íntegra, você pode fazer com o enrolamento do relé, pode usar todo o fio, eu utilizo a furadeira, que fica bem bacana, bem rápido e também você pode utilizar aquele fio das bobinas e relógios, desses relógios analógicos né, que ocorre o ponteirinho, desses bem xinguilingue pessoal, a gente falou bem da bobina aqui, você olha assim, olha e desolha e olha mais um pouco e copia ela, enrolamento perfeito, observa no meu canal na MedD, porque se você fizer um enrolamento relaxado, não adianta você replicar e até gravar um vídeo ai, não funcionou, tá, porque eu vi pessoal um vídeo de um senhor aqui de Paranaguá ali aqui mesmo do meu estado, que fez um lixo e culpou, no caso eu, pelo projeto dele não tenha funcionado, mas nem se compara o lixo do projeto dele com o projeto que eu desenvolvi no meu canal, tá, então tem que ser muito bem feito, já a parte eletrônica aqui pode ser um transistor ou um mosfet, esse é o D4206 e 80 watts, pode ser o D70708, pode ser o tipo 41, tipo 42 aí, você tem que ter um pouco mais de conhecimento entre PNP e NPN para estar modificando os pinotes, mas aqui galera, qualquer NPN de potência com mais de 20 watts serve, os terminais ele começa da esquerda para a direita, base, coletor e emissor, seguindo a ordem, na base vai um diodo retificador, um N4007, pode ser um UF4007, um PR1007, são diodos de entrega rápida, considerados diodos rápidos, diodos retificadores, também até na base aqui galera, vai um resistor de 150 ohm de resistência, que é marrom, verde, marrom e dourado, você pode ver que esse diodo está ligado com a faixinha, com a listrinha para o lado da base, porque vai entrar a tensão da alimentação aqui para a base, não pode ter o retorno dela não, e já aqui no coletor pessoal, vai o final do enrolamento, que é o fio preto, que vai direto, vai receber a tensão direta de positivo, já emissor, vai o fiozinho preto também, que é negativo, vai ligado no negativo da bateria, ou negativo da fonte, e o fio roxo pessoal, é alimentação positiva, vai direto a positivo de 3.7, é no máximo 9 volts, eu recomendo de 3.7 a 6 volts, para você não ter risco de estar perdendo o enrolamento, daí você vai ter o maior trabalho de estar refazendo o enrolamento, eu queimei pessoal fazendo um teste, então o teste lá até no meu canal ficou meio ruim, por quê? É, porque ele queimou, eu não quis fazer enrolamento, porque é chato, é, gasta um tempão, e eletrônica, fazer vídeos de eletrônica é duro, não é só você pegar e blá 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 blá, tem que ter conhecimento, você tem que ter tempo, tem que ter estudo, juntar os componentes, achar um projeto, e assim vai, e mesmo assim tem poucos, né, poucas visualizações. Então pessoal, olha aqui, o positivo vai entrar pelo fio roxo, vai circular os enrolamentos, vai passar pelo enrolamento, né, pelo início do enrolamento, vai chegar até a base, e pelo fio preto aqui também vai chegar, né, até o coletor. Bom, você ligando esses dois aqui, a fonte de alimentação, o teu transistor, ele já vai estar habilitado, por quê? Porque ele vai estar chegando a alimentação pela base, é uma coisa necessária, né, é, ter alimentação na base, para que o transistor, ele ligue, você pode alimentar só a coletor e a emissor, que ele não liga, né, você tem que ter uma pequena alimentação na base, ter o sinal piloto para que ele, opa, tá chegando a alimentação aqui, então agora eu vou ligar. Daí faz o que, pessoal? Gera a indução eletromagnética aqui, gera o campo circular eletromagnético, e esse campo eletromagnético acaba saindo, né, em forma de energia elétrica no segundo enrolamento, com uma alta tensão. E se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal, ative a notificação para estar recebendo vídeos novos, compartilhe o vídeo para estar ajudando o canal a crescer, e deixe que ele é fantástico, like, até mais galerinha, BR, tchau, tchau. 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 Tchau.